Fala desenhista, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar aqui como desenhar o Todoroki Eu já fiz aí uma vez, só que agora dessa vez atualizado Então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Primeira coisa que a gente vai fazer é a base pro nosso desenho É muito importante e é bem rapidinho Só segue aí o que eu tô fazendo Primeiro a gente vai fazer aí um círculo na nossa folha Um bom tamanho pra que o desenho não fique pequeno E aí você vai dividir esse círculo na vertical Passando esse risco até lá pra baixo do círculo E também divide esse círculo na horizontal Bem simplesinho, forma uma cruz aí E agora fazer aí mais um traço na base do círculo Aí na parte de baixo dele E depois, esse espaço que tem aqui em cima A gente vai dividir ele quase na metade Um pouco acima da metade Que vai ser pra servir ali pra medida do topo dos olhos dele Bom, e agora ficou outra área aqui que eu tô mostrando pra você Essa área, você vai replicar o tamanho dela pra baixo O tamanho que tem em cima, você faz embaixo E faz uma marquinha ali Ali vai ser o queixo do Todoroki Então a gente já tem aí mais ou menos o tamanho do rosto dele E agora desacelerando um pouquinho Já que a gente já fez a base Agora a gente vai começar o desenho em si Desacelerando um pouquinho aí A gente começa fazendo o rosto dele A partir dos lados do círculo você percebe que a gente vai puxar aí Nossa, parece que eu tô falando tudo num tom só, né mano? Mas enfim, a gente vai puxar aí Os traços dos cantos do rosto dele Meio que na diagonalzinha E aí vira um pouquinho pra encostar com aquela marquinha que a gente fez lá Que é o queixo dele Bom, o nariz e a boca é a coisa mais simples Coisa que o desenhista sempre economiza nos anime O nariz são só dois risquinhos E a boca é só um tracinho ali embaixo Já era, simplesinho Lembrando, o nariz fica nessa linha da base do círculo Bom, e aí acima do nariz Você percebe aí que eu fiz mais um traço Dividindo aí essa área Mais um traço acima do nariz Que vai ser a parte de baixo dos olhos dele E aí ficou uma faixa aí em cima Uma faixa meio fininha O que você vai fazer? Nessa faixa você vai fazer Basicamente dois retângulos E aí vai ficar um quadradinho no meio Então o retângulo da esquerda e da direita são os olhos E o quadradinho ficou no meio É o espaço entre os olhos dele E aí já fica tudo definidinho certinho Pra gente conseguir fazer tudo no lugar Direitinho aí pra não ficar esquisito Essa base aí dá uma boa base pra nós Bom, o formato dos olhos dele é bem fino assim Tipo que o olho dele é meio que puxado Então é bem simples de fazer Faz aí a primeira parte de cima assim Meio que retinha pra cima E aí a parte de baixo é só descer arredondandinho Arredondandinho é engraçado, hein? E aí basicamente é só fazer os dois lados assim Um espelhado, né? Porque ele tem um olho esquerdo e um direito Ele não tem dois olhos esquerdo Mas enfim, todo mundo sabe disso Não sei o que eu tô falando, mano Se você achar que esse formato de olho tá meio difícil de fazer É só olhar no desenho finalizado Que eu deixo aqui em cima Que é pra te ajudar Bom, a íris do olho Que é a parte colorida do olho ali Vai tá pequenininha São só duas bolinhas pequenininhas aí E aí você percebe que também tem dois tracinhos assim Em cima de cada olho E aí a gente já pode puxar a sobrancelha dele Que é uma sobrancelha bem simples também Sobrancelha fina Ela vai tá aí arcada pra baixo E boa, não tem segredo na sobrancelha E agora a gente vai começar o cabelo dele Que é uma parte bem da hora dele Assim, não é muito, muito difícil Mas você tem que ter uma atenção aí Porque são muitas mexinhas Então começando as mexas da franja Você percebe ali que o traço que a gente fez No centro do círculo, na horizontal Ali vai ser mais ou menos Onde começa a testa do Todoroki Então a partir dali, mais ou menos Você vai começar a descer As mexinhas de cabelo da franja dele Lembrando que todas essas mexinhas Vão ser bem finas Você vai ver aí que elas passam em volta dos olhos dele assim Não chega a tampar os olhos Até tampa o cantinho assim e tal Mas não tampa a parte central aí do olho Como eu disse Se você tiver alguma dificuldade Dá uma pausa no vídeo Pra você conseguir fazer com calma E também olha no desenho finalizado aqui em cima Na esquerda Bom, e depois eu dei uma apagada na sujeira da base aí Pra você conseguir enxergar melhor Agora a gente vai fazer as orelhas dele No lado esquerdo aqui aparece só um pouquinho da orelha Mas o lado direito tá praticamente inteira A orelha dele vai dar aquele traço da base do círculo E a parte de cima dela vai ficar aí no topo dos olhos Na mesma reta ali do topo dos olhos E depois é só você fazer o labirintinho da orelha ali e boa Bom, as outras mexas aí de cabelo Que a gente vai começar agora a fazer a parte de cima do cabelo Basicamente essas outras mexas vão dar a volta nesse círculo inicial que a gente fez aí Não vai fazer pra dentro do círculo É em volta do círculo, beleza? O lado esquerdo tem mais mexas É onde você vai ter que mais detalhar Porque basicamente aí Tipo que o cabelo dele tá sendo empurrado pelo vento Então tem mais cabelo ali do lado esquerdo Mais mexinhas ali na parte de gelo do cabelo dele Então dá uma pausa aí pra você acompanhar São várias mexinhas finas Seguindo aí a mesma coisa que a gente fez na franja Só que elas vão tá um pouco mais desorganizadas, beleza? E do lado direito o cabelo dele é mais fácil Vai tá mais lisinho ali e tal Só tem uma mexa ali em cima da orelha Alguma em cima do olho ali Que a gente já fez, aliás Tá bem simplesinho, bem fácil de fazer E pra finalizar a parte do cabelo A gente faz uns tracinhos ali no lado esquerdo Que é alguns detalhes Lembrando, eu esqueci de falar Você tem que fazer essa divisão aí no meio do cabelo dele Que cada uma é de uma cor, né? Então não esquece de fazer essa divisãozinha aí O cabelo é bem importante, Manito Então dá uma pausinha pra você acompanhar e fazer na paciência Sempre na calma Bom, ali eu fiz a mancha do rosto dele bem fraquinho Ali naquele olho do lado direito da folha aqui E depois eu parti pro pescoço Que são dois traços aí bem de boa E a gente vai fazer a gola alta do traje dele Um tipo que... Num formato mais quadrado assim Descendo aí em volta do pescoço E também as partes dos ombros dele E o nosso desenho vai até aí Agora eu peguei aqui a minha caneta Nankin preta Pra fazer a line art Enquanto eu vou fazendo essa line art bem rapidinho Se você ainda não é inscrito aqui no canal Desce aqui embaixo e se inscreva Manito, você vai me ajudar muito se você se inscrever aqui Toda semana a gente tem dois vídeos aqui no canal De personagens de anime Ou se não, dicas aí com umas técnicas aí Pra você melhorar no seu desenho Então se inscreva pra não perder nada Agora partindo pra parte da pintura do nosso desenho Eu sempre começo pela pele do personagem Então eu peguei aí o lápis da cor canela Que é tipo um marrom mais claro E fiz primeiro a base das sombras ali Tem mais sombras ali na parte de baixo das mechas Tem um pouco de sombra ali em cima dos olhos e tal Nas orelhas e bastante sombra Embaixo do queixo dele ali no pescoço Depois que você fez toda a base de sombras Você vai pegar aí o rosa claro e passar por cima bem firme E vai estar finalizada a parte de sombra Agora é só preencher o restante do rosto dele com o rosa claro Se o seu rosa claro aí for um pouco meio que escuro assim Digamos assim, escuro Rosa claro ser escuro é meio estranho, né? Mas se ele for meio escuro Passa esse rosa bem devagar assim E mistura com o branco Pra ele não ficar tão forte, beleza? Preenchi também ali a mancha dele de vermelho E o olho desse lado aí da mancha Ele vai ser tipo que uma cor verde água Agora eu peguei aqui um cinza claro Pra fazer aí as sombras que tem no lado esquerdo do cabelo dele Na parte de gelo ali É só algumas sombrinhas pra não ficar tudo em branco Tudo liso E no lado direito eu preenchi de vermelho E depois fiz as sombras mais escuro com vermelho escuro Você que tiver no lápis faz o contrário Primeiro pega o lápis vermelho escuro Pra fazer as sombrinhas E depois você preenche com o vermelho normal aí E boa, já era Fiz as sombras aqui do traje dele com o preto Em algumas partezinhas aí E depois preenchi o restante com azul Lembrando de deixar aquelas faixas brancas ali Nos ombros dele E o nosso desenho já vai estar finalizado Bom Manito, essa foi a videoaula de hoje E eu espero que você tenha gostado Assista também a esses vídeos Que eu deixei aqui em sua tela Obrigado a você que assistiu até aqui Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima